Vamos embora bebê, vamos embora com paz, vamos embora bebê, vamos embora Depois vai pro Youtube, o mundo do Brasil Depois vai pro Youtube Vai, vai, vai bicho, bicho, tu não vai escapar, mas não vai escapar Aí ó, ó o jogadorzinho aqui ó Chegou lindo, ele tá em cima de mim, ó Que ano, que ano, que ano, que ano Que ano, que ano, que ano 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 Que ano, que ano, que ano Que ano, que ano Que ano, que ano Que ano Ali, ali, vai, vai Seu sonho não era aparecer no Youtube, bonito. Tá, tô gravando, tô gravando, vai cuidando da carne ali, ó. Eu conheci o Pelourinho. Prazer o Pelourinho. Que que é isso?